Olá, eu sou o Pedro Siqueira e estou aqui para responder mais uma pergunta de vocês. Muitas pessoas me perguntam o que acontece com o anjo da guarda no momento que a pessoa falece, que a pessoa morre. O que acontece com o anjo da guarda? Então, estou aqui para responder essa pergunta. E a questão, ela não é tão simples assim. Na realidade, depende. Se você é uma pessoa que tem intimidade com o seu anjo da guarda, que viveu a sua vida ao lado do seu anjo da guarda, que cultivou essa amizade, acontece uma coisa muito bonita no momento da sua morte. O seu anjo da guarda estará ao seu lado para lhe levar para o mundo espiritual, para a morada espiritual a qual você faz jus. Então, essa é uma coisa. A pessoa que viveu em contato com o seu anjo da guarda, que tem essa intimidade, vai ser acolhida por ele e ele vai levá-la até a morada celestial. Na morada celestial, ele não ficará lá. Ele voltará para o coro angélico ao qual pertence. Notem, como eu já expliquei no meu livro, todo mundo tem um anjo da guarda, os anjos não são como nós humanos. Eles têm uma outra linha de progresso espiritual. Eles são puros espíritos. Eles não foram carne como nós. Entenderam? Então, ele tem a sua evolução distinta da nossa. Os anjos estão em contato com Deus. E lá nos coros angélicos, eles estão em contato com Deus. E esse é o lugar onde eles ficam, nos coros angélicos. Então, se a pessoa faleceu, esse anjo vai levá-la até a morada celestial. Pode ser algum purgatório. Pode ser até o céu. É um purgatório bom ou ao céu. E lá a pessoa ficará para exercer suas funções. Isso também é uma outra história. Mas as pessoas que vão ao céu não ficam lá sem fazer nada. Elas auxiliam a Deus na obra, no universo. Então, o anjo lhe deixa lá e vai voltar para o seu coro angélico. Ou seja, a função de anjo da guarda dele termina ali. Agora, uma pessoa que não tem contato com o seu anjo, o anjo já está afastado. Na hora que ela falecer, o anjo não estará lá. Ele não estará lá para conduzi-la ao reino espiritual. Entenderam a diferença? Espero que tenham gostado. Um abraço aqui do Pedro. Olá, eu sou o Pedro Siqueira e quero lhe convidar a se inscrever no meu canal. Se você gosta dos textos que eu dirijo, gosta das explicações que dou a respeito do mundo espiritual, clique aqui. E se inscreva. É gratuito. E se inscreva. E se inscreva. E se inscreva. E se inscreva.